Estamos de volta com a Hora do Cubo, no Jornal da Cultura, primeira edição. Fala a Gabriela Mayra agora... Basta o cubinho aí, Gabi, vai. Eu tô colando. Eu tenho que confessar, eu tô colando. Eu tô vendo se com uma ajudinha aqui da internet eu consigo montar, mas acho que nem assim. São complicados. São mais uns caras. Incrível. Difícil o passo a passo. É difícil. Que passo a passo? Pra mim o passo a passo, eu falei, é ler persa, tá ao contrário. A seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou ontem com a medalha de bronze conquistada no Mundial da Itália. Vamos ver. Pra gente era muito importante essa medalha de bronze. Era uma questão de honra nós voltarmos pro Brasil com essa medalha. Eu acho que nós merecíamos por todo o trabalho que nós fizemos. A gente sabe que muitas das vezes a derrota nos traz mais aprendizado do que a vitória. Porque quando a gente ganha a gente acha que tá tudo bem, né? A gente sempre acha que tá no caminho certo, mas quando a gente perde a gente tem que reavaliar tudo e começar de novo. Não tem clube. Ninguém tá me ajudando. Eu vou ter que correr atrás de tudo isso. Se eu não tiver que jogar, vou cuidar do meu filho, da minha família. Eu acredito que alguns clubes estejam se mexendo pra tentar levar a Jaqueline, ter a Jaqueline no clube. E eu acho que agora deve se resolver. Eu acho que dentro dessa semana ou a próxima, ela deve decidir a vida dela. A gente torce pra isso, né, Jaqueline? Merece. Claro, sem dúvida. E eu acho que isso deve acontecer de fato nas próximas semanas. A gente espera realmente que aconteça. E aí